As mães têm a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos. Dotadas de um dom divino para nos proteger e amparar, nos fortalecem quando tudo ao nosso redor parece ruir. Nos amam com um amor incondicional que nada espera em troca. Esse amor, por vezes, chega até nós através do Pai que desempenha as duas funções, de uma tia, de uma irmã ou a avó. Certamente, são anjos que Deus reserva para não nos deixar desembarrados. Queremos demonstrar nosso reconhecimento e gratidão àquelas pessoas que cuidam dos nossos alunos com amor materno, através de uma singela homenagem que preparamos. As mães, como todas as pessoas, precisam de força, fé e da graça de Deus. Vamos iniciar este momento oferecendo a todas, em especial às mamães Padre Frezel, uma bênção que será concedida pelo Padre Erno, que gentilmente atendeu ao nosso chamado. Nós estamos celebrando neste final de semana em nossas famílias e comunidades o Dia das Mães. A liturgia da Palavra, ela nos traz três referências, três ideias centrais para a nossa reflexão. A primeira, Deus não faz distinção de pessoas. A segunda, João define Deus como amor. E a terceira, o amor de Deus é gratuito e incondicional. São as três ideias centrais para nossas reflexões. A partir dessas dimensões, percebemos que temos em nossa vida pessoas que se aproximam de Deus, através do seu modo de agir e de se relacionar. Estamos nos referindo às mães de nossas famílias, comunidades e escolas. Nós, seres humanos, em momentos de crise que revelam nossa fragilidade, nos sentimos necessitados de uma maior proximidade de Deus, que nos proteja, que nos anima e fortalece. O agir de Deus e a sua presença se deixam experienciar pela presença de pessoas como as mães em nossa vida. Daí a sua missão, a missão que lhes é confiada por Deus. Por isso, elas são esta presença, esta estrela guia dos nossos passos. Por isso, queremos rezar por elas e levar ao Deus da vida as nossas pressas, para que as proteja, encoraje, anime e, acima de tudo, as abençoe. Para que possam ser, na vida dos filhos e de suas famílias, de nossas comunidades, instrumentos através dos quais Deus nos agracia. A presença das mães em nossa vida já é uma graça. O profeta Oseias descreve o rosto materno de Deus, quando lá no capítulo 11, versículo 3 a 4 diz, É o gesto da mãe que toma o filho, toma a criança pela mão para que não caia, que se inclina para a criança, para a alimentá-la. Ergue-a para alimentar. É o rosto materno de Deus, presente em nossa vida e em nossa caminhada. Por isso, que este Deus da vida abençoe, proteja as mães de todas as nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas escolas. Que desça sobre todas elas, a bênção do Deus da vida, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Perfeita, mãe, quer dizer carinho, mãe, quer dizer perdinho, mãe, está sem ti, se arrago. Mãe, quer dizer amor, 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 mãe, quer Eu não te mereço Eu te agradeço E você não tem preço, mãe Você é tudo de bom Amor, você tá bonita Amor da minha vida Amor é minha melhor amiga Quem te conhece e te quer Mãe, você pra mim É o melhor exemplo de mulher Mãe, quer dizer amor? Mãe, quer dizer por isso? Sabe quem eu sou? E acha que eu sou perfeita Quer dizer carinho, mãe Quer dizer pediu, mãe Quer dizer que eu sou perfeita Que você sempre viu muito além Porque os outros conseguiam ver Eu não te mereço Eu te agradeço Você não tem preço, mãe Você é tudo de bom Você é tão bonita Amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece e te quer Mãe, minha melhor amiga Mãe, você pra mim É o melhor exemplo de mulher Mãe, minha melhor amiga Obrigada Mãe, minha melhor amiga Mãe, minha melhor amiga Mãe, minha melhor amiga Mãe, minha melhor amiga Eu te agradeço Mãe, minha melhor amiga